Ela vem fazendo a posição, novinha safadinha Xavi andou num bailinho de mão dada com a liguinha Sextou e é revoada, bebê partiu bailão Vamos travar na pose que aprende, presta atenção Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chamar o zoom não close Trava na trava na pose, oi Chamar o zoom não traco Eita, pra mim que eu tô com a boca cheia de cuspe Enguri Oh, passando um pouco o povo Eita, amoresta Trai raspa de joaco, só vou te falar depois Porque eu tô com a seta, boboa, tá aqui Peraí Ela vem fazendo a posição Novinha, sapequinha Xavi andou no baile de mão, data com a amiguinha Sextou e é revoada, bebê bateu o balão Tu quer aprender novinha? Vai assim ó, vai assim ó Trava na pose, chama no zoom não close 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 Meu parceiro Eric King Pratas, tamo jogo de misturado Meu parceiro Alex, carro de estilo Ô dona negra, tamo jogo de misturado Isso é bonito, gato preto Ai papai, black CDs, gold CDs, rd7 CDs Valeu, GF, CD GF, CD, é um senador? Caralho, parceiro, tá gato preto e o ião Jogando merda na parede, um gatinho de merda é lixo Eita porra, sabe que eu tô vendo mensagem? Qual é essa música mesmo? Xá Isso é bonito, gato, dedo E partiu, hoje tem revoada Hoje ela vai colocar as amiguinha Partiu, hoje tem revoada Hoje ela vai colocar as amiguinha Novinha, assanhadinha Hoje ela vai sentar pra gente Quando a bala do meu corpo Depende da sua mente A bala do meu corpo Já subiu pra minha mente A bala do meu corpo Já subiu pra minha mente Eu sento de repente Eu quico de repente Eu quico com carinho na sua pica carente Eu sinto de repente Eu quico com carinho na sua pica carente É o vão bigode, o bigodinho de ouro Tem que respeitar papai, daquele jeitão viu Ó, pode jeitinho mano, ratinha de merda é lixo Tamo junto viu, jogando merda na parede Mas de bebê é o caralho, carreira mano e motos tamo junto E partiu, hoje tem revoada Ela vai convocar as amiguinha Partiu, hoje tem revoada Ela vai convocar as amiguinha Novinha, afanhadinha Hoje ela vai sentar pra gente E quando abalar do meu corpo Deve ter na tua mente A bala do meu corpo já subiu pra minha mente A bala do meu corpo já subiu pra minha mente Eu sinto de repente, eu quico de repente Pico com carinho na sua pica carente Eu sinto de repente, oi de repente Eu quico com carinho na sua pica carente Eu sinto de repente, oi de repente Eu quico com carinho na sua pica carente Eu sinto de repente, oi de repente Eu que tô cocarinho na sua pica carinha Passei ali, agora tava uma patotinha lá atrás De gel, os meninos desivados Me igual de jelinho, mas junto mais de bebê Jogando merda na parede Deu caralho, boca de velho Oxa, mocega, nove treinos de sede Setenta, sete, sete, oito Um, vinte e quatro, três, sete, oito É o nome do escritor, de Jordão Marcolino e Bruno Pancada Eita, amoresta Passa ali como eu corro Isso é bonito, o gato preto Calma aí, Marimoto, calma aí, Marimoto Vem, Marimoto, vai, Marimoto Novinha, que transabolado Hoje eu vou machucar tua xereco Novinha, que transabolado Hoje eu vou machucar tua xereco O gato preto é moleque ousado É machucado de tcheco O DJ Pepe é moleque ousado É machucado de tcheco Eu tô se preso toda vez com a machucação Eu e a ta fu diamond Eu e a ta fu Gerald O que maravilla, vagabundo de Beludo Joga tá, menina, ô, a danada Chama de miranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me dica, ô Chama de miranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me dica, ô Chama de miranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me dica, ô Pronto, o papo já tá irado que soltou o papacomia no street Chama de miranha, não quer deixar o papacantar Deu caralho, boca de véia Bora meu parceiro, Neto Raia Alô, Muniz, em Porto, JL Paredinha, mete, mete, paredão da graxa GD da guia Novinha, que transa bolado Hoje eu vou machucar tua xereco Novinha, que transa bolado Hoje eu vou machucar tua xereco Pepa, musica, é bichurrim É machucador de tcheco Gato preto, é moreque ousado É machucador de tcheco Eu não tô machucando nem mosquito Eu vou machucar tua xereco Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Ai, ui, que maravilha, vagabundo de belo Ai, ui, que maravilha, vagabundo de belo Chama de miranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me indicar Chama de miranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me indicar Chama de miranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me indicar Mandar aqui um abraço pra minhas páginas que divulgam o bando do Gato Preto aqui É o Piseiro Cariri, corte vídeos, o capoeta, vídeos musicais e o músico online, viu? Essa aqui é sucesso, bando do Gato Preto, MC Teuzinho e MC Lina Só de passar aqui, olha, leva uma cipuara na orelha Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Passa de popopo, isso é bonito, Gato Preto Calma aí, Marimodo, calma aí, Marimodo Se liga aí, papai, como é que é? Era ficou comigo, depois ficou contigo Deu perdido nos playboy pra dar uma fuga com meu primo Novinha assanhada com todo mundo, fudeu E no final das contas vejo o que aconteceu Porque sua amiga deu, sua prima deu Verdeu maior foda, bebê trouxe e pudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Verdeu maior foda, bebê trouxe e pudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Verdeu maior foda, bebê trouxe e pudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu maior faz não perder tanto tipo Eu disse ela ficou comigo, depois ficou contigo Deu perdido nos playboy pra dar uma fuga com meu primo Novinha assanhada com todo mundo fudeu E no final das contas vejo o que aconteceu Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu maior faz não perder tanto tipo Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu maior faz não perder tanto tipo Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu maior faz não perder tanto tipo Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu maior foda, não perdeu pra mim Meu parceiro é de 100 divulgações Wellington Júnior, tamo junto e misturado Pedrinho, CDs, divulgações, tem que respeitar Leozinho, CDs Tiaguinho, CDs, FCD, tamo junto DJ Piu Piu, DJ também Tamo junto, DJ Piu Piu Naquele jeitão Naquele jeitão Eita moresta Isso é bondido, gato Pede o MC, entendeu? Vem mais um ponto E mais um dia de bobeira Eu não quero saber de nada E mais um dia de bobeira Eu não quero saber de nada Sei que seja sábado e domingo e segunda-feira Eu fui pra arrevoada Sei que seja sábado e domingo e segunda-feira Eu fui pra arrevoada Hoje é terça, eu vou de novo Já tô pronto pra partida Só falta o gato preto Com aquelas cinco novinhas Hoje é certeza vai rolar festa linda Hoje é certeza vai ter boadinha Hoje é certeza vai rolar festa linda Hoje é certeza vai rolar Oi, quer saber como fazer voada? Só trancando em casa cheio de novinha Vai arrastar pra cima Arrastar pra cima Se estou trancando em casa Vou convocar ela pra fazer o dia Vai arrastar pra cima Arrastar pra cima Quer saber como fazer voada? Só trancando em casa cheio de novinha Vai arrastar pra cima Se estou trancando em casa Vou convocar ela pra fazer o dia Vai arrastar pra cima Meu parceiro Romildo Minuto da música Meu parceiro Anderson Paredão Pegação Da Cranjetão Marcos Japtu Estourou Pressão Mundial Carreta Do Mambu Tamo Juntos Misturados Clio Demostra Meu parceiro Felipe Mais um dia de bobeira Eu não quero saber de nada Mais um dia de bobeira Eu não quero saber de nada Sei que seja sábado e domingo E segunda-feira Eu fui pra arrevoada Sei que seja sábado e domingo E segunda-feira Hoje é terça Eu vou de novo Já tô pronto pra partida Só falta o gato preto Com aquelas cinco novinhas Hoje é certeza Vai rolar festa linda Hoje é certeza Vai ter voadinha Hoje é certeza Vai rolar festa linda Hoje é certeza Vai rolar Oi quer saber Como fazer voada Só trancando em casa Cheio de novinha Vai arrastar pra cima Arrastar pra cima Se estou trancando em casa Vou convocar ela Pra fazer hoje E vai arrastar pra cima Arrastar pra cima Meu parceiro do Tijel Juninho Adesivaste Que respeitava, papai E som embaixo CG Pressão mundial Meu parceiro Lárcio Reveste Bruno CD Jurema Norte Bota um prego Aqui na minha cidade Eu vou lá Comprar um zimbo E só tomo pelo menos Uma meiotinha de cana Nem 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 precisa falar Meu nome Mas eu vou ter que falar Tá ligado MC 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 É que a mãezinha cresceu E agora tá de maior Não quer lição de moral Mas cê tá gostoso Sem dó Meu jeito de vagabundo Chama a atenção da novinha Só porque ela tá crescendo E ficando evoluída Tô crescendo Tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da tua Não paro de pensar no tamanho da tua Não paro de pensar no tamanho da tua É que a mãezinha cresceu e agora tá de maior Não quer lição de moral, mas senta gostoso sem dó O meu jeito de vagabundo chama a atenção da novinha Só porque ela tá crescendo e ficando evoluída Tô crescendo, tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da tua Não paro de pensar no tamanho da tua Não paro de pensar no tamanho da tua Caqui, 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 caqui tá grande Vai entrar na sessão de ron Caqui tá grande Vai entrar na sessão de ron Caqui, 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 caqui tá grande Vai entrar na sessão de ron Caqui tá grande Vai entrar na sessão de ron Meu parceiro Aleph, Top Credo, tamo junto e misturado É um emprestário, é um emprestário, é daquele jeitão Meu parceiro Neto Raia Tem que respeitar Marendão, pegação Som, embaixo, serreio Gata rachada Oh, você é bondido, gato preto Vai Partiu revoada, não quero saber de esse Partiu revoada, não quero saber de esse Então vem movimentando, é revoada outra vez MCGW Movimenta, mulher Movimenta, 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 movimenta Vibeta, 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 vibeta Eu mudeu fuga uma vada Mexe com força, mexe com força, mexe com força, mexe com força, mexe com força Vai chocar na minha bocina Vai chocar na minha bocina Cheguei de 4, 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 de 4 Partiu Revoada, não quero saber de ex Partiu Revoada, não quero saber de ex Então vem movimentando, é Revoada outra vez MCGW Movimenta Mulher Ouvi, ouvi, meta 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 Como teu fúguma vader Mexe com força Mexe com força Mexe com força A voz doce Faz seu cuchinho na bucina 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 Cheguei de 4 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 É o bonde do gato preto E a tarraxada Conquista CDs Original Tem que respeitar A mandraga E o bonde do gato preto Passa ali Pô, pô, pô Ei, tá molesta? Alô, Max Viola no beat Calma aí, Marquinhos Calma aí, Marquinhos Oh A novinha Brotou no baile Tá louca Tá atividade A novinha Brotou no baile Tá louca Tá atividade Danada Tá viciada Em beber água colorida Danada Tá viciada Em beber água colorida O novinha Chegou balançando Água colorida Tô louca De MDC Que é maldade Brota vida O novinha Chegou balançando Água colorida Tô louca De MDC Que é maldade Brota vida Vem me catucar Vem me catucar Vem me catucar Com força Vem me catucar Vem me catucar Com força Vem me catucar Vem me catucar Com força Vem me catucar Vem me catucar, vem, vem me catucar com força Vem me catucar, vem me catucar com força Vem me catucar, vem me catucar com força Vem me catucar, vem me catucar com força Repressão no coração papai O som que toca no seu paredão tem nome Isso é bondido, gato, dedo João Pedro C10, Black C10, Load C10, RD7 C10 A novinha brotou no baile, tá louca, tá atrevida A novinha brotou no baile, tá louca, tá atrevida Em beber água colorida, danado Tá viciado em beber água colorida O novinho chegou balançando água colorida Tô louca de MDC que é maldade e brota a vida O novinho chegou balançando água colorida Tô louca de MDC que é maldade e brota a vida Vem me catucar, vem me catucar com força 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 Isso aqui é bonde do gato preto Traz a raça de joar com o sombra de faula de porco que eu to com a C da Bobônica aqui, peraí, em nome de sensação e entendimento, Jordão Guimarães, Bruno Pancada, Raífe e divulgações tem que respeitar, bata e a Yuri, cabeça de crocodilo, ux, sambinha, é o gato preto, DJ Guina, é o gato preto e DJ Guina, tá leve, então pega a visão, assim, assim, isso é bondido, gato inteiro, calma aí Marquimodo, calma aí Marquimodo, canta DJ Guina, já fica avisada que isso é o procedimento, toda estigadona com o menor do movimento, ela já fica avisada que isso é o procedimento, toda estigadona com o menor do movimento, já fica avisada que isso é o procedimento, toda estigadona com o menor do movimento, ela já fica avisada que isso é o procedimento, toda estigadona com o menor do movimento, bolado de glã com a cintura quadrada, a tchaca vou olhada, ela senta e não para, senta e não para, senta e não para, A roça na glock e rajada Senta e não para Senta e não para Senta e não para Na glock e rajada Senta e não para Senta e não para Senta e não para A roça na glock e rajada Já fica avisada Que esse é o procedimento Toda estigadona Com o menor do movimento Olha já fica avisada Que esse é o procedimento Toda estigadona Joga dá um pouquinho vai O lado de glock Com a cintura quadrada Com a tcheca molhada Ela senta e não para Senta e não para Ela senta e não para Senta e não para A roça na glock e rajada E vai passar E tudo mata Pronto pra pegar em boa Daquele recão E daí por isso que fala Que tem uma bolachinha Sempre craque Mas jorna de mara Que vem com o pacado Então vai direitinho Já fica avisada Que esse é o procedimento Toda estigadona Com o menor do movimento Olha já fica avisada Que esse é o procedimento Toda estigadona Com o menor Já fica avisada Que esse é o procedimento Toda estigadona Com o menor do movimento Ela já fica avisada Que esse é o procedimento Oxe é um suinho Naquele modelo Batrão Canta Colado de glock Com a cintura quadrada A tchaca com a bolha dela E senta e não para Senta e não para Senta e não para Senta e não para A roça na glock e rajada Senta e não para Senta e não para Senta e não para A glock e rajada Senta e não para Senta e não para Senta e não para A roça na glock e rajada É assim ó Ela já fica avisada Que esse é o procedimento Toda estigadona Com o menor do movimento Ela já fica avisada Que isso é o procedimento Toda estigadona com o meu vozinho Bolado de glock com a cintura quadrada Com a tcheca molhada Ela senta e não para Senta e não para Ela senta e não para Senta e não para Na glória rejada Estourou papai? Isso é bondinho do gato preto Meu parceiro do rio gravado O alagone estourado Black em CDs Load em CDs RD7 em CDs E o nome do homem é Jeff em CDs Meu parceiro Thiago em CDs Daquele jeitão Passando em pô 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 Eita molecha Espera aí a explicação Vai passar aqui na frente do estúdio Vai fazer umas Unas ervas de rama aí Para jogar em bruna de pancada Isso é bondinho do gato preto MCCL Estúdio Love Funk Diretamente Estúdio Love Funk Vai segurando Os galinos que me deu uma coragem Chega nela e pediu whatsapp Chega nela e pediu whatsapp Batei a minha sede e minhas vontades Chupei ela de língua e chamei covarde Tu tá gostosa e sabe que eu não vou perdoar Pode chamar de covarde Que eu vou lhe maltratar Quitéria Espertinha Quis me enganar mas eu não sou melhor pra cair no papo de galinha Essa vai tocar na carreta do Hulk Carreta RR Caminhão Arizona Carreta Voluxo Tamo junto Alô Carreta do Paulista Gordo Frango Paredão da Graxa Carreta Maninho Mostro Chega e respeitar É a paredinha Link Tech Alô Carreta do Mamuto Tamo junto e misturado Paredão Pegação Meu parceiro chua som equipadora Estona som e revestimento Play sol da equipadora Arrasa equipadora Tudo revestimento Os golinos que me deu uma coragem Chega nela e pediu whatsapp Batei a minha sede e minhas vontades Chupei ela de língua e chamei covarde Tu tá gostosa e sabe que eu não vou perdoar Pode chamar de covarde Que eu vou me maltratar Quitéria Espertinha Quis me enganar mas eu não sou melhor Pra cair no papo de galinha Quitéria Espertinha Quis me enganar Quis me enganar mas eu não sou melhor Pra cair no papo de galinha Pega aí o Lip Black Nona que eu to com a molesta hoje Meu parceiro só com a cd já tá ali com um pouquinho de suprim na mão e tá com a gota serena Bora meu parceiro romper de cds Detona cds DJ monecão Mais quem? Limpinho NP3 Chama Bora meu parceiro fugir do cavalo Vai com os pés pra entrar dentro de casa Que os pés tá cheio de barra aí com os mosquitos Bora meu parceiro Flávio Muguerites Marcial Divulgações Miquel da cds Tamo junto é da hora papai E aí Isso é bondido Gato Preto MC Dojo Tá ligado Daquele jeitão Maçane Pô 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 Ei Tá molesta Oh Eu vi tua xereca piscando pro calça do bico do parafal Parafal Tô cheio de ódio e ela veio cheio de sede deslizando legal Aham Que legal Eu vi tua xereca piscando pro calça do bico do parafal Parafal Tô cheio de ódio e ela veio cheio de sede deslizando legal Aham Tá legal Vem novinho Vai sendo a porcina da vida Tá rajadão de chata bandida Vai sentar por cima da vida Hoje eu vou te deixar fodido Eu vou sim me sentar Oi Sim me sentar Oi Estraga em a pia Eu vou sim me sentar Oi Estraga em a pia E vou sim me sentar Oi Sim me senta Oi E vou sim me senta Oi Estraga em a pia Tô cantar um pouquinho ainda eu não Contigo Veja que meu boca tá cheio de cuspa aqui Engoli Meu parceiro tinha aqui em CD Em CD Não pode mais te cavar E pode ser pelo menos esse bafo aqui que eu tô aqui nesse bolo Daquele jeitão Oh Bugi do cavaco E eu vim com a xereca piscando pro calça do bico do parafal Parafal Tô cheio de ódio, ela veio cheio de sedíssima Meu amigo, cadê o... isso é palavrão, hein? Eu vim com a xereca piscando pro calça do bico do parafal DJ Bebé, solta o som, papai Tô cheio de ódio, ela veio cheio de sedíssima E eu vim com a xereca piscando pro calça do bico do parafal Vai sentar por cima da vida Arranjada onde chata bandida Vai sentar por cima da vida Hoje eu vou te deixar fodida Eu vou sempre sentar, oi Sempre sentar, oi Eu vou sempre sentar, oi Estrave a vida Eu vou sempre sentar, oi Sempre sentar, oi Eu vou sempre sentar, oi Eu vou sempre sentar, oi Sempre sentar, oi Eu vou sempre sentar, oi Estrave a vida Alô Romildo, minuto da música, tamo junto Alô Capoeira, tem que respeitar, papai Pizeiro Cariri Alô Fizeiro Oficial Corte vídeos, tem que respeitar Alô Fídeos Musicais Meu parceiro Matheus D.W.A.B.A.B.S.H.O.B.